Agora sim, né, meu amigo diretor? Pronto para acionar ela, a Beatriz Benedetti, que tem os destaques do portal RCN67. Agora, aí, diretor, obrigado, hein? Dividindo tela comigo, Beatriz Benedetti, muito bom dia. Qual é o destaque hoje do portal RCN67? Muito bom dia, Israel. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando aí. O nosso primeiro destaque, então, é sobre um assunto muito importante, a gente já vem falando aqui várias vezes, várias reportagens em todos os nossos jornais, que é a dengue. E a gente hoje está fazendo, o município aqui de Três Lagos está fazendo o dia D, que é de combate ao Aedes aegypti. Hoje, então, estão tendo várias ações no município para prevenir a dengue, dando várias dicas para a população. Então, a população sempre é bom ficar muito atenta, está tendo panfletos, bleeds, pessoas que estão parando para justamente informar sobre isso. Então, esse dia nacional de combate à dengue, ele acontece desde 2010, na penúltima semana de novembro. Já foram registrados, em novembro deste ano, 828 casos positivos de dengue aqui em Três Lagos, que é um número que vem diminuindo, se a gente for comparar com este período em 2021, que foi de 1.751 casos. Eu vou pedir para o Nakamura subir a tela para a gente, por favor, para falar das ações que estão acontecendo hoje. Muito obrigada. Então, as ações promovidas no dia D estão as bleeds educativas, que eu havia dito nos semáforos, tendas informativas com os setores de promoção da saúde, endemias, centros de zoonoses e muitos outros. E lembrando que amanhã também tem uma ação, mas essas são para os servidores. Terá, então, uma oficina de manejo clínico da dengue e também do chikungunya, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e toda a equipe de diretoria de vigilância em saúde do município. Então, para mais informações sobre essas ações que estão acontecendo hoje e também essa ação que vai acontecer amanhã, é só entrar no portal RCN67, que tem todas as informações lá, Israel, do combate à dengue. Bem, e nesta guerra, todos nós somos convocados a manter os quintais limpos, de evitar resíduos que possam acumular água. E vale lembrar, né, Bia, que a maior incidência do foco do mosquito Aedes aegypti foram encontrados aqui em Três Lagoas, em terrenos baldios? Não, em casas habitadas. E por falar no portal, amanhã também nós temos, amanhã, sabadão, é dia da edição do Jornal do Povo. É, então fique ligado, o nosso impresso, o jornal mais antigo do Mato Grosso do Sul. Beatriz, mais um destaque do portal RCN67. Isso mesmo, Israel, eu estou com mais um destaque aqui agora, que é outro muito importante. A gente recebeu, inclusive, esses convidados hoje no RCN Notícias, o nosso Jornal da Manhã, que é falando sobre o leilão direito de viver, que ele vai acontecer neste domingo, e lembrando que ainda tem ingressos à venda, viu? A informação, então, foi dada pela Leda Garcia durante uma entrevista hoje no RCN Notícias. O leilão, ele ocorre no sindicato rural aqui de Três Lagoas, e ele reverte 100% dos valores arrecadados ao Hospital do Câncer de Barretos. Essa é a 17ª edição desse leilão aqui em prol do hospital. Na edição anterior, realizada em dezembro do ano passado, o evento arrecadou R$ 590 mil. A expectativa, então, é que neste ano esse valor seja superado. E como eu havia dito, ainda tem ingressos à venda, o evento, o leilão acontece neste domingo. Então, se você quer participar, ajudar o Hospital do Câncer, é só você entrar no nosso portal RCN67, que lá tem como você pode garantir esses últimos ingressos, Israel. Tá certo, Bia. Obrigado pela sua participação, trazendo os destaques do portal RCN67, trazendo do leilão do amor, tá trazendo também do combate aí, mosquito Aedes aegypti. Bia, um ótimo final de semana pra você. Igualmente, Israel. Tchau, tchau.